Fala aí galera, aqui quem fala é o Luciano, seja aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E mano, é o seguinte, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, e se você gostar do conteúdo, sinta-se à vontade, se inscreve aí e faça parte da família Alves, firmeza? Olha como estão as ruas, velho. Hoje é sábado. Vixi, mano, será que a árvore caiu aqui do nada? Vou ter que dar uma volta. Nossa, quebrou. Quebrou bem lá na pontinha. Mais uma árvore aí que tá parecendo que não vai cair, ó. Tá torta, tortinha. Eu que não vou passar por baixo. Só não caiu ainda porque tem esse ferro ali que tá segurando, ó. Senão já tinha caído, mas ia cair. Então hoje eu tô indo lá no mercado. Devo estar com uma corona de sono. É 8 horas da manhã agora. E aí eu pensei em gravar pra vocês e mostrar como que estão os mercados, como que estão as coisas aqui. Esse parque aqui deve ser o meu lugar favorito aqui de São Francisco. De modo de boa aqui, mano. O pessoal vem aqui pra se exercitar, ó. Olha que da hora. Ninguém também. Essas horas de manhã aqui, ó. Só tem uns mendigão aqui no parque, ó. Tem um ali. Outro aqui. Outro deitadinho aqui de boa na grama. Uma senhorinha ali. Só tem mendigão aqui nessas horas. Tomara que não esteja lotado. Bom dia. Segurança ficou me encarando. Porque eu vi que eu tava com a câmera. Vamos ver aqui começar. Preciso pegar um band-aid pros neném. Pegar o papapiga. Que o Hunter gosta. E que o Jesse. É do Jesse. E vou também pegar um desses daqui. Porque a raridade de... Moleque tá lotado. Parece que eles já colocaram. A gente usa muito o álcool pra limpar... Quer dizer, eu limpo a minha câmera com o álcool. Eu limpo o meu celular com o álcool. Quando eu estudo em casa. Quero ver se eles têm... Clorox wipes. Que é tipo um... Um lencinho... Desenfeitante. Acho que tem. Tem alguém que tem. Ó o carro, ó. A pessoa pegou. Aqui. Passei e nem vi. Nossa. Que caro, mano. Dez conto, velho. Dez dólares isso daqui. Isso daqui antigamente não era dez dólares. Nem ferrando. Você pagava isso daqui uns seis e pouco. Sete no máximo. Agora tá, ó. Dez dólares. Também quase que não tem. É raridade de ter. Quero pegar também um... Um desses daqui. Mas de outra... Um pequenininho. Deixa eu ver onde a gente fica. Acho que deve estar aqui nessa sessão de viagem. É, quer ver? Eu só não sei qual que eu vou pegar. Acho que vou pegar essa marca aqui. Porque quando a Liva vai pro trabalho, daí a gente... A gente já comprou um grandão desse e aí vai acabando. A gente vai colocando pra ela ir usando quando ela tá lá na rua, no trabalho. Quanto que é? Nem falo o preço, mas deve ser baratinho. Um e vinte e nove. Só pode pegar um por pessoa. Vou pegar um pão. Como que é o nome desse pão aqui no Brasil, Carlos? Até esqueço. Não sei se é pão de forma. E agora eu vou... Pegar uma salame. Muito bom esse salame aqui. Salame italiano. Caro que é só... Olha quanto que tá o preço. Quase nove reais. Quer dizer, nove reais não, né? Nove dólares. Daí eu pego dois desses pãozinhos aqui. Coloco salame dentro. Com queijo. E daí eu coloco no forninho. Fica da hora. Vou pegar uma pizza também. Acho que eu vou pegar essa daqui de quatro queijos. Quatro e quarenta e nove. Esqueci que eu tenho que pegar... É... O negócio que eu vou pegar aqui pro Jess, a Lunchables. É como se fosse tipo uma pizzinha. Uma mini pizza. Pra ele comer... Nossa, que dó, mano. Não tem. Era pra estar aqui, mas não tem. Vou pegar um tomate. Pra colocar na carne moída. Que eu vou fazer carne moída. Acho que hoje ou amanhã. Então vou pegar esse tomatezinho aqui. Parece que tá bom. Dois e noventa e nove. Tá meio caro, hein? Olha o preço da banana. Um e treinta e nove, mano. É muito barato, né, velho? Um e treinta e nove. Vem com, sei lá, seis. Ou tem aqui, ó. Se você quiser, você paga vinte e nove centavos por cada uma. Se você quiser comprar só uma, aí você paga vinte e nove centavos. Tô procurando um negócio pro banheiro. Deve tá por aqui. Tá falando que tá no corredor D60. Ele é D59. D61. Então deve tá aqui. Pra deixar cheirosinho. É, um desses. Deve tá aqui por aqui. Ixi. Ah, esse daqui, ó. É o mesmo que eu queria. Quatro e oitenta e sete. Queria também comprar um... Um tapetinho pro banheiro. Pra quando os nenos for tomar banho. Pra eles não escorregar. Só que eu não sei onde que eu vou achar isso daqui aqui. Vou ter que olhar online. E no site tá falando que tá no D48. D50. D49. Deve ser aqui. E é tipo assim, ó. E é, ó. Tá vendo, ó. Bath Math. Dez conto, mano. Caro, velho. Vou mandar uma foto pra Oliveira pra ver se ela quer ou não. Tô ligando aqui pra ela. Ei, Jesse. O que você tá fazendo? Onde tá a mamãe? Onde tá a mamãe? Ok, cuz I wanted to show her something. To see if she wanted. Which one do you want? There's so many monster trucks here, baby. Look. See? I think you have that one, huh? It's a aspirana fila agora aí, rapaziada. Vem embora agora. O portão de vidro da Torre ainda tá com quase uma aderona ainda. É engraçado. Foda que aqui, mano, tem tanto mingo dingo, velho. Tipo, tem muito. Sai dali da Torre, a gente tem quatro ali. E pior que os mingo dingo aqui, ó. Mais um vindo aí, ó. Nenhum deles usa máscara, mano. A maioria é tudo doidão. Olha lá, o cara falando cor de sozinho. Queria ter mostrado mais lá pra vocês, de lá de dentro, de preço, essas coisas. Mas é difícil, né, ficar mostrando e gravando lá ao mesmo tempo. Hoje, talvez, a gente vai sair mais tarde também. Vai dar uma andada com as crianças. Acho que faz, sei lá, acho que já deve estar fazendo uns quatro, cinco meses que eles não vão na rua, coitado. E aí, se tudo der certo, eu acho que a gente vai dar uma andadinha de, sei lá, 15 minutos pra eles saírem um pouquinho. E aí, chegando. E aí, chegando.